Nayara Moura, que está no lugar onde houve esse acidente, pra gente saber, né, se já tiraram, por exemplo, essa estrutura daí, Nayara? Manu, não tiraram não, viu? A gente tá aqui no local do acidente, ao fundo você tá vendo aqui, ó, essa grua, que é a cinza, ela é a sustentação, uma espécie de braço. Ali em cima, aquela parte vermelha, é o guindaste. Como que funciona? Ele fica dentro do prédio, né, eu acho que a gente tem imagens aí do drone ao vivo também, ele fica ali dentro, aí vai subindo, ele vai subindo junto. E ali o elevador onde tem um comando, na verdade a cabine onde tem um comando. Onde estavam esses trabalhadores? Um que ficou ferido estava dentro dessa cabine, o outro já estava perto desse braço que a gente chama de grua, né, um pouquinho mais abaixo na obra. E o outro, Manu, vou pedir pro Ney mostrar, porque, olha, esses trabalhadores deram muita sorte, principalmente esse aqui. Ele tava naquela guarita ali, que a gente tá vendo que a estrutura está danificada, caiu seis toneladas de concreto do lado dele, Manu. Do lado dele, ele teve apenas ferimentos leves, por exemplo, escoriações na perna, por conta dos estilhaços ali desse bloco de concreto. Eu tô aqui com o Jorge Francis, que é o gerente de fiscalização do CREA, aqui de Goiás, e ele vai explicar um pouquinho pra gente como que é esse trabalho de fiscalização antes, durante, na verdade, uma obra e também depois que acontece um acidente, né. Primeiro, como que é feito agora, depois de um acidente desse, qual que é o papel do CREA? Bom dia. Bom dia. O CREA promove as fiscalizações nas obras ao longo de várias, de toda a sua etapa, várias etapas. Então, nós já estivemos nessa obra, aproximadamente em março, abril, e ela, em termos de documentação, ela tá perfeita. Só que, ao longo do tempo, outras atividades iniciam e aí nós voltamos. Quando ocorre um evento como esse, nós temos que investigar para saber se houve ou faltou algum procedimento por parte do profissional. Então, é feita uma investigação da atividade do profissional. Nós vamos solicitar relatórios, tirar fotos, coletar evidências, fazer entrevistas, oitivas com algumas pessoas, juntar com o relatório da seguradora, do corpo de bombeiro, da defesa civil e, com isso, concluir se foi um caso portuito e que não houve negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, então, ele é arquivado e é simplesmente recomendado a todas as construtoras o reforço de atenção nesse tipo de equipamento por parte do CREA ou, então, ele pode, a pessoa que tenha contribuído para o evento, pode ser levado para um conselho de ética. Mas é muito raro. Agora, qual que é o prazo disso tudo? Em torno de 30 dias, o CREA já terá condições de fazer uma conclusão sobre o processo. Sobre interdição, não é com vocês. É o Corpo de Bombeiros, a gente tá vendo que tem trabalhadores ali, a obra continua. Eu tenho até uma nota aqui da construtora, da CIT Soluções, que disse que tá fazendo esse levantamento, né, pra descobrir a causa do acidente, mas que, no momento, a capacidade ali que a grua, que o guindaste tava puxando, era menor do que eles têm. Ou seja, tava de acordo, né, com o peso adequado. Então, por enquanto, a obra pode continuar? A decisão de continuar a obra, ela é do proprietário, do responsável técnico pela obra, né, e da defesa civil, de Corpo do Bombeiro. Mas, sob o ponto de vista de engenharia, ali, o evento já foi contido, ele já está controlado, agora é desmontar esse equipamento e continuar os procedimentos. Você interdita a área local ali, onde possa haver um raio de risco, mas o restante da obra pode continuar. Agora, gerente, às vezes, quando a gente vê esse tipo de acidente, claro, isso chama atenção da população, fica com medo, enfim. Mas, é muito raro acontecer um acidente desse, se comparar da quantidade de obras que tem aqui na capital. É, pra você ter uma ideia, nós fiscalizamos em torno de 8 mil empreendimentos por mês, em todo o estado, por mês. Então, nós estamos já na casa de 75 mil fiscalizações esse ano, de 2023 até esse mês. E é o segundo evento que a gente ouve falar em todo ano, né. E é raro isso, porque os sistemas de controle, não só pelas normas técnicas, mas também pelas que as empresas adotam. Se a norma técnica determina 70% de segurança, de carga, a construtora nunca chega nesse fator. Os engenheiros de segurança do trabalho, engenheiros mecânicos que dão assistência para as construtoras, são muito cuidadosos nesse controle. Tá certo, muito obrigada, viu, gerente, pelas suas informações. Manu, só terminar aqui de ler a nota da CIT Soluções Urbanas, que disse que, em nota, que a suspensão do trabalho, que o trabalho vai ser suspenso essa semana, até que seja feito um levantamento de informações sobre a causa do acidente. Disse ainda que reforçam todos os procedimentos de segurança do trabalho, conforme laudo técnico aprovado e liberado por engenheiro mecânico. Todas as manutenções preventivas da grua estão em dia, de acordo com as normas do plano de manutenção, e os operadores e sinaleiros passaram por treinamentos adequados. A gente está vendo ali trabalhadores, mas a gente ainda não tem a certeza se realmente a obra continua ou se eles estão ali apenas para retirar objetos pessoais. O fato é que, graças a Deus, a informação mais precisa disso tudo, mais necessária, é que os três trabalhadores que ficaram feridos foi apenas um susto, viu, Manu? Ferimentos leves e não passa disso. E a gente segue acompanhando, inclusive, a fiscalização e esse laudo que o CREA vai emitir. É, vendo as imagens, né, e pelo tamanho do maquinário, a gente realmente acredita que foi um milagre mesmo, e graças a Deus nada de pior aconteceu, porque poderia, né? Obrigada, Nayara, pelas informações ao vivo para a gente.